Tem gabinete, com gabinete, acho que é aquela tábua que não é só tábua, né? É, eu sei qual que é. Aquela que tem um gabinetinho. Um gabinetinho. Vamos ligar aqui? Pode ser assistido aí, metropolitanafm.com.br O que que tem de prêmio, Juninho? Eu tenho um CD do N5, tem uma camiseta metropolitana e também outra camiseta. Não, fala, fala direito, outra camiseta, outra camiseta. Eu tenho duas camisetas metropolitanas. Ué, o que que eu fiz errado aqui? Agora sim, né? É. Esses negócios aqui, tecnologia, odeio tecnologia quando atrapalha, viu? Quando ajuda, adoro. Quando atrapalha, dá vontade de matar quem plantou. Esse Alex Galvão aí, cabelo de... Deixa eu falar do que, viu? Alô? Alô, quem fala? É a Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem? É sobre a tábua de passar? Ah, espera um pouquinho. É você que tá vendendo? Não, não é eu não, é minha nora. Ah, tá. Chama essa... Como ela chama? É Maria. Chama a Maria. Maria, eu sou da tábua. Alô? Alô? Oi. Quem fala? Quem fala? Maria. Olá, Maria, tudo bem? Tudo bom. Nossa, é nome difícil, hein? Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bom. Tá vendendo a tábua, né? Aham. E quanto você tá querendo pela tábua? Então, tava vendendo ela por cem, só que eu tô agora, tô vendendo por oitenta. Por oitenta? Por que você baixou? Ah, porque... Não vende, né? Não, não coloquei, tirei do jornal, não vou mais colocar e... Tá todo mundo sem dinheiro, né, menina? Ah, é. Só eu sei o que eu tô passando, viu? Realmente. Então, por que será que o mundo tá sem dinheiro, hein? Vai saber, né? Mas é a crise. Tá tudo muito acumulado, né? Quem tem, tem muito, né? É. Porque nos Estados Unidos, eles têm bastante, né? Eles... A grana tá tudo acumulada lá, né? É. Entendi. Você faz o que aí? Eu... Ah, eu moro aqui, a casa da minha sogra. Certo, mas você trabalha com o quê? Não trabalho. Você não trabalha? Não. Por que, Maria? Não trabalho, eu tenho um filhinho, meu marido trabalha. Ah, você é de casa? Aham, do lugar. Fica em casa, amamentando, tudo. É. Entendi. Então, eu queria fechar o negócio com essa tábua, né? Então, eu vendo por 80. Tem um rapaz que ligou também, vai me ver. Ah, é? É. O pessoal tá interessado, né? É. Entendi. É, como que é essa tábua? Conta pra mim. Você pode ter um gabinete, né, no jornal? É, tábua com gabinete. Como que é? Rodinhas, é. Porque tem aquelas que tem de pé, pé, né? Certo. É diferente. Tem suporte pra cabide, pra, por o, 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 embaixo tem pra pôr as roupas passadas. Entendi. Tem a gaveta pra guardar as coisas embaixo, que é o gabinete. Maria, eu vou fazer uma pergunta, você não vai ficar brava comigo não, né? Não, pode falar. Promete que não vai ficar brava? Pode falar. É, me diz uma coisa. Você não tem vergonha de tá anunciando essa tábua, não? Você perguntou? Eu pergunto, Juninho. Aí as pessoas levam pro outro lado. Não pode ser assim. O que que eu falei? Eu falei, você não vai ficar brava? Ela falou que não, e deu risada. Ela falou que não, e deu risada. Então, pronto. Vamos ligar de novo? Vamos, claro. Entenda essas pessoas, viu, gente. Na minha época, todo mundo era tão diferente. Como assim? Quando eu vim pra São Paulo. Não é? Mas assim. Era todo mundo diferente. O pessoal era mais educado. Acho que não tem ideia. Hã? Alô? Alô, quem fala? Maria? Não, é a Rosângela. Então, eu tava falando com a Maria sobre a tábua, né? É. Por que ela desligou? Ela que desligou, acho que caiu. Caiu a linha? É, pode ser. Então. O que que ela falou? Ela disse que não vai vender mais. Não tá querendo mais vender? É. Então, é que eu fiz uma pergunta pra ela, eu falei, você não vai ficar brava? Ela falou que não, né? Hã? Aí eu fiz a pergunta pra ela, acho que ela ficou brava, né? Hã? Não entendeu? Hã? E você é a dona da casa, no caso? Sim. Certo. Você não tem vergonha na sua cara de deixar ela anunciar e usar teu telefone? Hã? É, isso é coisas, né? Ô, tia. Cê sabe quem tava falando, tia? Não. Adivinha. É, não sei. Eu sou da tua família. Quem é? Adivinha. É, não sei. Não tô conhecendo tua voz, não. Tem que conhecer. Hã? Hã? Olha, a última vez que a gente se viu foi no último casamento da família. Silvinho? Hã? Jura? Tudo bom? Hã? Ela ficou brava comigo. Hã? Como é que cê sabe? Então, olha só que coincidência, gente. Eu tava vendo o jornal aí da região, né? Hã? E aí eu vi o telefone e tava vendo os anúncios, né? Aí eu vi o telefone, minha mãe começou a ver com o telefone da agenda, ela, sabe que ele diz que ela reconheceu? Hã? Ela reconheceu o telefone, né? Hã? Aí eu falei, não acredito, vamos ligar lá pra fazer uma brincadeira, né? E onde que cê tá? Eu tô aqui, nós não estamos, né? Hã? Eu tô aqui mesmo. Aonde? Eu tô aqui, eu tô vindo pra São Paulo, né? Hã? E tô terminando os negócios aqui. Hã? Como tá o pessoal aí, tia? Hã? Tá bem. Tá todo mundo? Hã? E o pessoal todo aí tá legal? Hã? Tá tudo bem. E alguma novidade? Hã? Nenhuma novidade aí? Não, nenhuma. E como que tá aí a Valinha vindo? Hã? Como tá a Valinha aí? Hã? Como? Aí a cidade, como que tá? Ah, tá bem, tá ótima. Tá legal aí? Tá. Hã? Então, a senhora tá sabendo, né? Hã? Do quê? Da minha mãe? Não. A senhora não ficou sabendo? Hã? Hã? Então, ela... Ela teve uns probleminhas aí, viu, tia? É? É. Faz tempo que eu não ligo pra ela. Então, ela vai falar já já com a senhora. Hã? Ela teve uns probleminhas um pouco difíceis, viu? Ih, que ruim. Ih, que ruim, hein? É. E a tia? Você teve... A tia tá assim, tá mais ou menos também, viu? Uhum. Mas o problema foi minha mãe mesmo, viu? Hã? Ela... Nossa senhora. Hã? Ela teve um problema muito sério, viu, tia? Hã? Muito sério. A gente não sabe o que fazer aqui em casa, viu? Hã? Entendeu? Uhum. Ela teve um problema de infecção, né? Ah, é? É. Hã? Que foi o seguinte, até ela tá... Só pra senhora ter uma ideia... Hã? Ela tá, assim, 20 quilos mais gorda. Você não tá me confundindo, não? Não, tia. É que foi o seguinte, ela comeu uma semente de melancia... Hã? E cresceu um pé de melancia dentro da barriga dela. Ah, sim. Entendeu? Ah, tô entendendo. É que esse é um pé de melancia dentro da... Dentro da barriga dela. É, cara. Você é demais. É, é só assim pra poder viver, né? Você sabe quem é agora, né? Ah, eu não sei mesmo. Você não sabe quem é? Não, não. É a ponte que caiu, entendeu? É. Tá, tá bom, vai. Então, fazer uma pergunta pra você, viu? É. É. É, você acha que isso aqui é uma pegadinha ou não? Ah, eu não sei. A gente fica assim de fora e não sabe. Quem você acha que poderia ter feito uma pegadinha com a senhora? Hum, não tem a menor ideia, viu? É, eu posso falar uma coisa pra senhora? Pode. A senhora tá no... Eu vi na TV! Eu vi na TV! Aonde fora? Alô! Alô! É. Quem é? É. É a Rosângela. Eu também. Rosângela, você tá no Eu Vi na TV, Rosângela. Como? Você tá no Eu Vi na TV do João Kleber. É, tá. Tudo bem? É, tá ótimo. A senhora não tá acreditando? Eu não. Liga a televisão, corre! Não, é brincadeira. Ô, auditório, ela tá falando que é brincadeira, auditório! Ah, mas eu sei... Ô, Rosângela! Oi! Você tá ao vivo, Rosângela? É, eu sei. Você não acredita, Rosângela? Não. Olha, como você quer que eu te prove, Rosângela? Ah, eu nem assisto TV. Você não conhece o João Kleber? Não, eu não assisto TV. Não, mas a pergunta é se você não conhece o João Kleber. Não. Você não conhece? Não. O que faz o teste de fidelidade? É. Você não conhece? Não, fala a verdade, vai. Pô, você tá ao vivo, querida. É, sei. Liga a televisão que você vai ver aqui o áudio do telefone. É. Liga aqui. Que canal? Tá na rede TV. Tá, liga, liga, corre. Maria. Maria. Liga, liga na rede TV lá. Agora você tem que adivinhar que música é essa pra você ganhar o prêmio, tá bom? Rede TV. É. Pra você ganhar o Kitty Monange. Que música que é essa? Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. De quem que é? É, do Roberto Carlos. Não, não. É Erasmo Carlos, querida. Eu sei. Que pena. Que pena. Que pena. É, Erasmo Carlos, nada. Que pena. Ele quer... Ô, 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 Rosângela. Oi. Como você é burra, né? Eu sou. Você é muito burra, né? É, pra dar atenção pra você, né? É, exatamente. Ah, não, mas é bom. Você não tem o que fazer, é porque você mora no interior, né? Não, eu moro. Então, é, uma vida... Vai trabalhar, querida. É, essas horas eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer, não? É, só ouvir vocês. Vai costurar, vai trabalhar, entendeu? Vai fazer alguma coisa, né, filho? É, vai dar milho pras galinhas, pronto? É, pode deixar. Ô, filho... Eu vou dar milho pros burros. É, eu acho que tem que dar milho pra você, então, né? É, mesmo. Então. Ô, filho, eu não tomo minhas dores, filho. Ah, meu pai, é uma brincadeira, né? Mas é muito burra. Você acha que é burra, filho? Burra.com.br Brinca com o meu filho, burra. Vai? É, eu sou só... Eu vou... Eu, eu tenho... Brinca, filho. Brinca, filho. Brinca com a burra. Brinca. Tá tudo gravado, tudo... O seu nome tá identificado. Posso me ouvir? Vamos ver. Não, não, era desculpa, era brincadeira. É, vamos ver. Não, não, desculpa. É. Não, não, a gente... Olha, desculpa. A gente não liga mais, não é? Não, não, liga de novo. Não, não. Eu tenho identificador, gravador. Você pensa que eu sou tão burra assim, é? Não, não, desculpa. Não, não, a gente não liga de novo. É, não. Sua burra. É. Então vamos ver. Cala a boca, viu? Cala a boca. 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 Obrigado.